Eu sonhei e esperei Eu vi no céu olhar a paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei que um amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Deu parar de brilhar e o meu olhar Sante o céu eu encontrei Meu grande amor Pode chover, o céu cair Que nada vai, tirando o que eu guardei dentro de mim É só pensar em você Um amor que guia os nossos corações De um amor te esconder Trés de muros e prisões Te encontrarei Meu grande amor Só os teus podem pensar Que o amor se deixa enganar Não poderá mudar os rumos pra paixão Foi ele que nos escolheu Não foi você Que o amor se deixa enganar Meu grande amor Aconteceu Aconteceu Estava escrito assim Em você Em você 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 Em mim Eu te encontrei Meu grande amor Meu grande amor Eu te encontrei 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 Eu te encontrei